Olá pessoal, Moreno do canal Veteranos Games Aqui é Thiago Fernandes, tudo bom Thiago? Tudo bom Nós vamos aqui assistir mais uma partida ao vivo de Mortal Kombat Trilose Vai jogar com quem hoje Thiago? Hoje vamos jogar com o Sub-Zero Clássico Sub-Zero Clássico, maravilha Clássico Sub-Zero Só rola Vamos continuar com ele aqui no jogo aqui Colocar minha dificuldade very hard Very hard, bom, bacana E vamos lá Sub-Zero Clássico, beleza, ao vivo Mostra o controle aí pra galera Controle, que galera? Controle... P.V Última Torre Maravilha Gente Fina, vamos ver Ah lá, o Scope foi pra cima Boa Os mais endemoniados vieram primeiro Boa Show de bola Morre, Kitana Seu estrelado Caralho 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 Oh filho, foi os personagens mais bem feitos que fizeram Nat Wolf é do bicho, dá dúvida Opa Troca magentão Nat Wolf É, ele tava animado ali né Nat Wolf Nat Wolf Reptite Lá na frente não é uma ponte? É Por que não tem estrela embaixo? Pois é né Sub-Zero 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 Quarenta e dois Quarenta e dois Sub-Zero Sub-Zero Grita meu filho Sub-Zero Grita desgramado Tá lá, tchê. Gente... Já vem do veneno, ó. Ela é igual. Ela é nem tocada. Não tem jeito, bicho. Ela levanta já fazendo o negócio. Erra! Isso, mostra o golpe mesmo. Na mão, se dá uma moscada dessa. Boa! Sem magia contra ela. Sub-zero não dá. Pô, sacanagem. Essa foi boa. Fase do barril. Do barril? É, a fase do carro. É, porque é bônus. O pobre aqui é... Quanto grátis, menino. Faltar por um bônus ali. Faltar por um bônus ali. Que ganha. Faltar por um bônus ali. Faltar por um bônus ali. Depois que criaram uma Smoke, um Air Mac, ninguém joga com o Scorpe. Não, aposentaram o Scorpe. Personagem muito superior. Nossa, o Mano Smoke é um dos personagens mais fortes que criaram na história do motor combate. Terrível. Sub-Zero Wings. Plutality. Plutality. Aí Nossa Tentou fazer, você viu? Tentou fazer Tem um delay Mas esqueça aí, porque se ele entrar no combo ele tinha me matado Nossa, foi rápido, bicho Tá louco? Tá louco Isso é assim, rápido Boa Show de bola Boa Bônus zero Já chegou chegando Boa 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 Foi um recurso pedagógico. Foi um recurso de última hora, mas termina ela aqui. Aleluia! Ainda está no alto. Boa! Aê! Merece um? Eu souco! Boa! 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 A gente tem paciente pra ganhar desse cara, se você ficar em cima dele, você pega tudo. Não pega! Ah, rapaz, levou dois hits ali, o cu e seu poder. Foi, deu o poder no tempo exato que eu ia levantar aí. Tô meio ferrado 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 aí. V Pharaoh, né? Ele é só o melhor que tá escapando da magia do que esse recurso aí. Tá. Boa. Você falou quem foi que inventou o Animality? Não tem o inteligente que inventou o Animality, que não tem lógico. Quem foi que inventou essa parada aí também? Isso aí, né? Tô tentando deixar diferente. Eles inventam umas coisas, moço. O pior, acho que é um dos piores que eles inventaram aqui. É o cara levantar a cabeça do outro e o corpo fica em pé ainda. É. Aí você vai escolher qual opção aí. Tentar jogar contra o R-Mac pra tentar fazer o negócio da máquina lá que eu te falei outro dia, visto que dá certo também. Sim, sim. Ah, legal. O que você vê, moço? O que você vê, moço? O segundo round tem ganhando tempo. É. Quando você ganha o segundo round, você tem que ganhar o terceiro round. Aí fazer o... 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 Depois que você tira o primeiro hit dele, ele não... Não para de vir pra cima lá não. Não para de vir pra cima lá não. O que que dá certo no arco? É o seguinte, cara. No arcade, se você fizer essa manha, você coloca lá e joga contra o R-Mac. E aí você ganha o primeiro round dele. O segundo round você ganha no tempo. Ou você deixa ele ganhar o segundo round. Ganha o terceiro, faz o mestre, dá um fatality nele. Aí vai aparecer as torres de novo pra você jogar com os seus wins do mesmo jeito. E aí você pode jogar infinitamente desse jeito fazendo essa manha contra o R-Mac. Vai continuando. Doze, quinze wins, vinte, trinta wins vai virando. Já fiz cento e onze wins uma vez jogando no fliperama do Ian. Quatro horas, sem parar. Caramba. Eu tenho que me expulsar de lá porque eu não parava de jogar. Caramba, hein. Show de bola. Jogou com quem? Com Willow. Com Willow. Legal, hein. Parabéns, Thiago, pela partida. Sub-zero, realmente muito difícil de jogar com ele, viu? É. Nossa. Ainda mais no Very Hard e tudo. O que que você achou aí dessa partida aí? Partida dura, cara. Já de Nightwolf contra a Sub-zero aqui é duro demais. A marca não aceita nada. E o Jack já começa dando porrada. O Jack já começa arrebentando você ali. Tem duas opções contra ele. Apanhar ou apanhar. Show de bola. É verdade. Mas é isso aí. Mais um pouco zerado aí pra vocês. Valeu aí. Beleza. Até o próximo vídeo, né? Parabéns, Thiago, pela partida. Obrigado. Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe aí com seus amigos. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.